Uma coisa que muita gente confunde com mediunidade é a percepção energética. Gente, a percepção energética do ambiente, das pessoas, não tem nada a ver com mediunidade. Muita gente confunde e fica com medo. E cada vez mais nós vamos ser perceptivos energéticos. A mediunidade implica uma comunicação com o espírito. E a percepção energética não. É você sentir o ambiente ao seu redor. Você pode perceber uma consciência extrafísica ou um espírito presente naquele ambiente e não se comunicar com ele. Só vai caracterizar mediunidade no momento que você se comunicar com esse espírito. Mas muitas pessoas só sentem, tem percepção energética do ambiente e muitas vezes não está nem sentindo o espírito. Está sentindo a energia das outras pessoas que estão naquele ambiente ou até mesmo do próprio ambiente. É energia local, física, não tem nada a ver com espiritualidade, com o processo mediúnico em si.